Nas escolas da rede municipal, os professores têm a possibilidade de cumprir algumas jornadas extras de trabalho. A GEIF, Jornada Especial Integral de Formação, é uma delas. Os profissionais que escolhem participar deste tipo de iniciativa vivenciam uma dinâmica diferente da sala de aula. A GEIF acontece de segunda e terça-feira, então todas as segundas nós a iniciamos com uma leitura de leite, onde cada professor faz uma leitura de um texto e depois nós temos algumas guloseimas após essa leitura. Esse é um momento de formação mesmo, ou seja, é um momento que a maioria dos professores estão em grupos, reunidos. Dentro da área de inclusão, essa jornada pode ser uma importante aliada, já que neste encontro, professores e coordenadores discutem estratégias e compartilham das experiências em sala. A gente trabalha muito isso na GEIF, porque é um momento que a gente troca, e essa troca é muito importante, porque a gente tem conhecimento das limitações do aluno. Nesse momento, além de ler textos referentes à nossa formação, às vezes nós focamos em algum aluno específico da unidade. Que aí, havendo essa troca, a gente consegue fazer um melhor trabalho. Obrigado.